O próximo item é o de número 33, que inicialmente não se estava do bloco, mas como houve pedido de preferência e sustentação oral, foi automaticamente retirado do bloco. Processo número 48500-005090-2011-81, recurso administrativo interposto por forno às centrais elétricas, em face do auto de infração número 47 de 2013, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em virtude do descumprimento de disposições regulamentares relativas à prestação de serviço adequado. Relatou o diretor Eduardo Alves Santana, como informei, a pedido de sustentação oral. Contra o AI 47-2013, mediante qual a SFE, aplicou a advertência e multa no valor de mais de R$ 4.100.000,00, em decorrência do descumprimento de disposições regulamentares relativas à prestação de serviço adequado da subestação Samambaia, fundas interpôs recursos, qual não ensejou reconsideração por parte da SFE. Aí essa tabela mostra quais foram as não conformidades e a multa correspondente. Deixar de manter as instalações e métodos operativos adequados, deixar de manter a instalação adequada e deixar de manter atualizada a documentação técnica relativa aos equipamentos e instalações. Aí está o enquadramento, o grupo e o valor das multas. É o relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Milena Fagundes Batista Ferreira, representante de Furnas Centrais Elétricas. Boa tarde, senhores diretores, boa tarde aos presentes. Eu peço desculpa pelo inconveniente de ter destacado esse processo do bloco, mas Furnas tem algumas ponderações a ser feitas e gostaria que fossem apreciadas por essa agência. Realizada a fiscalização entre os dias 20 e 23 de setembro de 2011, na subestação Samambaia, conforme verificado na tabela anterior, foram apontadas três não conformidades, uma apenada com penalidade de advertência e duas com multa, somando a importância de R$ 4.161.029,72. O recurso em face do auto de infração número 47, se indicia a questões afetas à dosimetria da penalidade. Próximo. Ok. Bom, a primeira ponderação diz respeito à questão da abrangência imputada à subestação Samambaia. Ela é uma subestação que, sem dúvida, possui repercussão regional, contudo, no auto de infração, o percentual fixado para esse quesito foi de 15%, considerando tão somente as subestações de Furnas nessa região. Nós entendemos que, havendo um impacto, um problema na subestação Samambaia, se o impacto dela é regional, ela deve ser analisada sob a ótica de todas as subestações daquela região, e não apenas as subestações de Furnas submetidas à Superintendência de Produção Oeste. Então, nós entendemos que deveria ser ampliada o número para que o percentual fosse menor. Na verdade, ela não tem toda essa importância regional. A segunda ponderação é a questão relativa às sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos. Na época da lavratura do auto de infração, primeiro, não haviam 20 sanções administrativas imputadas a Furnas nos últimos quatro anos, e conforme os critérios do auto de infração, o percentual foi de 100% para esse critério. E, na verdade, como não haviam as 20 sanções, esse percentual merece ser reduzido. Outra questão que a Furnas coloca para a ponderação dessa agência é que a Furnas é uma concessionária que possui inúmeras instalações de transmissão. Então, no momento em que se fixa 20 sanções, sem ponderar o número de instalações de transmissão existentes para essa concessionária, essa concessionária é sempre penalizada de uma forma muito mais rigorosa do que uma concessionária pequena, que tem um número de instalações restrito, e, por isso, está exposta a um risco muito menor de um apontamento de uma não conformidade. Dessa maneira, nós entendemos que sanções administrativas e recorríveis é um requisito da resolução para o cómputo, para a dosimetria da pena? Sim. Contudo, ela tem que ser ponderada, levando em consideração a dimensão da concessionária. Caso contrário, ela torna-se um critério estanque e não valoriza a proporcionalidade e a razoabilidade da penalidade imposta. O terceiro ponto trazido por essa concessionária é o ponto mais sensível. É a base de cálculo utilizada para o cómputo da penalidade. Sem dúvida, a resolução 63... Eu não estou conseguindo passar, alguém? Obrigada. Está ótimo. O artigo 3º da Lei 9.427 estabelece a possibilidade da ANEL fixar multas até um percentual de 2% sobre o faturamento do concessionário. Nós entendemos que esse percentual seria um limite de atribuição da ANEL, a partir do qual não seria mais legítimo a aplicação da multa. A base de cálculo estaria prevista... Por favor, o próximo. Obrigada. A base de cálculo estaria prevista no artigo 14 da resolução 63, de 2004, pelo qual fica estabelecido que os valores da multa serão determinados mediante a aplicação sobre o valor do faturamento, nos casos de concessionários, permissionários e autorizados de instalação de serviços públicos de energia elétrica, ou sobre o valor estimado da energia produzida, nos casos de autoprodução e produção independente. Verifique-se do texto da resolução que existem dois critérios, um para os concessionários de serviço público e um para os autoprodutores e produtores independentes. Dessa forma, no pé da letra do que estabelece a resolução, os concessionários deveriam ser apenados com base no seu faturamento global, uma vez que o parágrafo 1º do artigo 14 conceitua faturamento como a receita de geração mais a receita de transmissão. Muito embora exista previsão na resolução, esses dispositivos devem ser interpretados à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade da razoabilidade. No momento em que uma penalidade de multa utiliza o faturamento global da empresa como base de cálculo para a incidência do percentual da penalidade, a nossa energia gerada é penalizada por uma não conformidade na substação samambaia. E isso implica num grande descompasso, porque instalações hígidas de furnas acabam pagando por uma não conformidade em uma determinada substação. Então, nós colocamos para a ponderação dessa agência que a leitura seca do artigo 14, e do seu parágrafo 1º, eles implicam numa penalidade extremamente agressiva por uma concessionária que tem o faturamento de furnas e que congrega as duas atividades, geração e transmissão. Eu trouxe aqui dois casos, por favor, o próximo. Isso. Essa é uma decisão judicial, porque, infelizmente, quando as penalidades são imputadas sobre o faturamento global de furnas, nós temos recorrido ao judiciário. Esse é um precedente muito semelhante ao caso em que nós estamos tratando, em que a 15ª Vara Federal do TRF1 determinou que a base de cálculo fosse a receita anual permitida da transmissora, já ponderando o artigo 14 da resolução à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Esse é um caso bastante semelhante. Outros autos chegaram a ser anulados, mas esse foi mantido, uma vez que a não conformidade de fato existia, mas a base de cálculo foi adequada. Eu gostaria, o próximo, por favor, de dizer que, inclusive, existem casos em que essa agência já ponderou esse dispositivo, uma vez que, no despacho 891 de 2012, relativo ao T. Santa Cruz, uma concessão de serviço público pelo contrato de concessão número 4 de 2004, a multa foi arbitrada sobre o faturamento anual da usina, ou seja, sobre o faturamento daquele empreendimento. Nesse caso, as nossas instalações de transmissão não foram prejudicadas por uma não conformidade estanque na usina. Dessa maneira, a concessionária pede que a ANEL analise com bons olhos, pondere essa questão, passe a interpretar o artigo 14 com um pouco mais de flexibilidade, tendendo a atender melhor os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu saliento por oportuno que a multa de Santa Cruz, tendo sido fixada sobre o faturamento exclusivo da usina, foi paga por furnes, uma vez que ela não nega que realmente houve a não conformidade. Então, é simplesmente uma questão de dosimetria, o caso oposto. Muito obrigada pela atenção. Por nada, e não há o que pedir desculpa por pedir a sustentação do bloco, não. Isso é o direito do agente. É a procuradoria. Embora a procuradoria não tenha estado a ser, feito um parecer, a questão aqui é sobre a dosimetria. Há inúmeros precedentes da diretoria, com fundamento em parecidos da procuradoria, no sentido de que a base de cálculo é o faturamento total da concessionária, nos termos do artigo 14 da Resolução 63 de 2004. Inclusive, tendo em vista esses precedentes, o procuradoria sugere que a diretoria abra um processo para simular a questão. Talvez você acabe com esses questionamentos, tendo em vista já ter sido pacificado pela diretoria. O meu voto, como ele estava no bloco, ele já tinha sido divulgado, e eu mesmo já ontem tinha solicitado à Secretaria-Geral, e não sabia que ia ter sustentação oral, para priorizar. Chama antes, exatamente para eu poder ler o voto. Porque mesmo se o agente já tinha conhecimento do voto, os diretores não. E como eram, especialmente esse, alteravam o valor da multa, então eu me senti na obrigação de fazer, independentemente de você pedir a sustentação oral. Portanto, como disse o Romeu, não tem problema algum. Mas, como você já conhece o voto, o valor da multa seria alterado em função do número de sanções irrecorríveis no decorrer do período. A SFE aplicou de maneira inadequada, quando é até 20, significa que aplica 80%. Aplicou equivocadamente os 100%, e a multa seria reduzida. Mas você falou um ponto novo no início, que é quanto à abrangência, e isso eu preciso olhar com mais calma. Eu confesso que tive dúvida na leitura lá da exposição do motivo e do questionamento de vocês, mas não tinha entendido, como entendi agora, o que é que vocês questionavam. Qual era a abrangência da substração samambaia. Então, eu vou retirar de pauta e vou trazer novamente na próxima terça-feira. Então, retirado de pauta, próximo item.